Próximo segundo ponto do BCN, 12 e 11. A Erika foi, foi, e olha que chegou na bola, hein? Valeu o esforço da Erika. Agora a Pirvi não consegue bater mais com a eficiência que ela tinha normalmente. É, não justifica deixar ela no sacrifício, não, não. E eu acho que o time estava melhor, aquilo que você falou anteriormente, Luciano, o time estava melhor. Sem ela do que com ela. Eu acho que o MRV estava mais à vontade na quadra, ia partir para aquela jornada épica, ia tentar aquele último esforço. E com a Pirvi na quadra, quer dizer, a Fofão não coloca a bola para ela. É um negócio que está meio, está complicando. Mesmo assim, está 12 a 12 nesse terceiro sete, dois sets a zero para o sexteto do BCN. Elisângela, outra que sacou bem no primeiro sete. Paula, Paula, bola fora da Paula. Décimo terceiro ponto, MRV Minas, 13 e 12. Quase pegou a linha, mas foi fora, foi fora. Faltou um pouquinho só na paralela. Elisângela, é uma transmissão do show do esporte para você. Bola fora, 13 a 13. É um jogo emocionante que pode ser a final do brasileiro da Superliga. Se der BCN, faz 2 a 0, acaba. Se o MRV Minas conseguir virar o jogo, tem outro no próximo sábado. Fofão, saiu da rede, bola longa. Veja a cobertura feita. Paula, enfia a mão, Paula. Ponto do BCN. 14 e 13, BCN. Está aí a vinda, a concentração da vinda, você vê pelo rosto dela. Agora a Paula está jogando também uma barbaridade, hein? É, até agora, a maior pontuadora da partida, ao lado da Elisângela, cada uma com 15 pontos. Olha o saque da Jaque, passou essa bola. Vai trabalhar com a terceira. Ponto do BCN, ponto do BCN. Décimo quinto ponto, ainda o juiz de baixo não marcou uma rede ainda. O Sérgio Cantini. Da Pirve. Por quê? Porque não tem equilíbrio. Luciano, a Pirve, eu diria o seguinte, num chutômetro aí, a Pirve está jogando entre 25% e 35% da sua condição. O que, para uma partida desse nível, é pouco. Não pode, não pode, não pode. Paula, olha lá. Ponto do BCN, mais um ponto do BCN. Agora abriu 16 a 13 e vai caminhando rumo a um título extraordinário. Sabe o que é ganhar 3 a 0 a primeira partida em cima do NMR e Viminas? Zé, com 2 a 0 na frente, uma vantagem de 3 pontos no terceiro sete. Como manter o time no mesmo ritmo para matar o jogo? A gente sabe, eu já vi muitos jogos virarem, mesmo com esses placares, enfim. Golebol, tudo pode acontecer. Tem que manter a concentração, você não perde. O Zé está mais nervoso do que normalmente. Lógico. É o que ele falou, nós estamos repetindo. Tem que manter a concentração. Quer dizer, ele está agora só querendo que o time jogue. Só isso. 16 a 14. Ainda tem dois mini-breaks. Mesmo assim, está aí a Pirvi, contundida. Sacrificada. Sacando. Bom passe na mão da Carol para trás. Olha o contra-ataque que pode acontecer com a Érica. Já deu, bola fora. O que que deu o juiz da... Toque na rede. Toque na rede. Toque na rede do BCN. Olha lá, encosta no placar de novo. José Roberto acabou de falar. 16 a 15. Está aí a Pirvi. Nessa altura o tornozelo dela deve estar uma bola, né? Saca a Pirvi. Bem, passe da Arlene. Paula. Outro bloqueio pegando a Paula. 16, 16. Encosta de novo no marcador. Tinha três pontos de vantagem o BCN. É, e o bloqueio foi da Fofão, hein? Não foi da Ângela Moraes, não. E a Pirvi no fundo da quadra aí sacando, quer dizer, no saque dela, dois pontos. Um ponto de bloqueio, um ponto de ataque e um ponto de erro do BCN. E, resumindo, já não tem mais vantagem nenhuma, né? Olha o passe na mão. Em cima da Volpone. 17º ponto do BCN, 17 a 16 desse terceiro set. Os dois primeiros setes, 25, 23, 25, 23. E nos dois setes, chegou no 23º ponto e empacou o time de Minas, que tinha 23 a 18 e perdeu por 25 a 23. Aquele primeiro sete foi demais. Olha o saque. Bola na mão da Fofão. Tudo igual, 17 a 17. Logo mais você vai ver o Box Brasil aqui na Band. E vai ver o Erivan, um baiano. E vai ver um cearense que é bom. Vocês vão ver que coisa boa. Tem a luta das mulheres. E no próximo domingo vem a Shell Foreman. 1,86m, 92kg, tem 16 anos de idade. Que segunda bola. Que segunda bola da Carol. Lindo o lance da Carol. 18 a 17. 18 a 17. Agora é aquela hora, hein? Valesquinha. Dá uma impressão que essa bola estava fora, está muito longe. Mas mesmo assim conseguiu bater no bloqueio, hein? Mesmo assim conseguiu bater no bloqueio. Luciano. Oi. Quatro pontos seguidos de ataque da Erika. A Erika é a jogadora que está rodando para o MRV Minas. Ela é a única jogadora que está fazendo ponto nessa altura. E a Fofão não tem opção. Bola alta na ponta tem que ser para ela. Atrasou a jogada. Olha o bloqueio. Que pancada de esquerda desesperada. Podia trabalhar a terceira bola. E ela roda de novo. E ela roda de novo, Erika. Deia 19 para o time mineiro. 18 para o BCN. Virou a Erika. E você tem toda a razão. Álvaro seguidos, hein? Os pontos. Bateu a bola de esquerda ali no meio e a bola acabou sendo defendida e justamente ele queria paciência. Caso houvesse essa paciência por parte da levantadora, o marcador seria inverso. 19 para o BCN e 18 para o MRV Minas. 20 para o BCN. O bloqueio pegou, 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 pegou. 20 para o MRV Minas. 20 para o BCN. 20 para o BCN. 20 para o BCN. Foi em cima aqui na entrada da rede e a Virna que foi apanhada. Não é mole, não. E o bloqueio foi individual da Marina, hein? Luciano. Oi. Se o Zé Roberto mantivesse a Carol, ela levantou duas bolas erradas, sentiria a pressão. O que ele fez? Inverteu de novo o 5-1, botou o Marceli na quadra, a levantadora suplente, que fez um excelente final de segundo sete. E a fofinha que já fez ponto. Olha aí. Olha aí. Está explicado. 19 a 20. 19 e 20. O Zé Roberto não deixa passar muito tempo, não. Agora é circunstancial. Agora precisa ver esse saque daí, hein? Está aí a fofinha. Tem a fofão de um lado, a fofinha do outro. Sacou a fofinha. Bom saque da fofinha. Amorteceu o bloqueio. Foi lá buscar, hein? A Arlene passou essa bola. É importantíssimo esse ataque no jogo. Vamos ver o bloqueio. Bate acima do bloqueio. Passou por cima do bloqueio. Aí está o detalhe. Esse ataque era fundamental para o MRV Minas. Dá uma olhada só onde foi bater em cima. E ela, né? A nossa Elisângela. Ih, vem saque bom aí. Direto, direto, Erika. 22 a 19. Nasce uma luz no fundo do túnel. Erika, vamos ver se ela acerta a sequência. Porque ela, quando bate e se passar, é problema. Aham, mas ela balanceou o saque. Ela balanceou o saque. Confiou demais no bloqueio. Eu não sei, eu não sei. Tem umas coisas de vez em quando que eu não entendo. 22 a 20. Você está arrebentando com o saque. Está com três pontos de vantagem. É difícil. Realmente é difícil. Virna. Saca a Virna. Olha o passo da mão da Fofão. Bola colocada. Vai dar contra-ataque para o BCN. Vai dar contra-ataque para o BCN. Bola fora! Bora! Bola fora! O ataque errado do BCN. Dá o vigésimo terceiro ponto. É a Paula. Errar é humano. 23 a 20. 23 a 20. Está mexendo o MRV. Diga. Desculpa. Está mexendo o MRV. Está voltando a Flávia. Número 10 no lugar da Marina. Está entrando para sacar. Vai a Flávia, portanto, no lugar da Marina. 23 a 20. Jamais fez o vigésimo quarto ponto o MRV Minas, hein? Parou sempre no vigésimo terceiro. 21 a 23. Agora é a chance para fazer o vigésimo quarto ponto que acabar com essa síndrome, hein? Porque quem vai sacar é o BCN. É, mas já tem alteração aí do BCN com relação ao saque. A jogadora que mais força o saque, que é a Patrícia Coco, que começou a partida. Fez uma sequência excepcional no outro jogo. Entra no lugar da Janina, que é central para sacar. E a Valesquinha está para tentar o bloqueio de meio. O saque da Patrícia Coco é o tudo ou nada. Olha o saque da Patrícia. Bom saque da Patrícia. Mas Fofão ajeitou na entrada de rede. A defesa não deu para vir, né? Vigésimo quarto ponto para o time mineiro. 24 a 21. Até que enfim o torcedor mineiro pode comemorar o set point a seu favor. Dentro desse ginásio que é maravilhoso o JK. 24 a 21. Mais alteração, Bruno. Está entrando a Sheila, número 13, no lugar da Fofão. Exatamente na rede para tentar fechar o set com o bloqueio. É, está botando lá tudo que é pirulona, né? Tudo que é grandona para ver se faz um muro. E o saque da Elisângela. 21, 24. Quer dizer, 24, 21. E já forçou o saque bem sacado, hein? Olha o bloque. Olha o bloque. Explorado pela Paula. Vigésimo segundo ponto para o time do BCN. 22, 24. Agora é a hora. Agora é a hora da onça beber água. Sete points. Mas o saque é do BCN. Favorece quem recepciona. Olha a Elisângela. Elisângela batendo na mão. Volta a Fofão. Vai depender muito dela agora a jogada. Desde que não haja um erro desse lado. Para fora. Para fora. Ganha o time mineiro. Primeiro sete no jogo. 25, 22. Volta para o jogo. O MRV Minas consegue, pelo menos, alimentar uma esperança para o seu torcedor. Porque, afinal de contas, se ganhar esse sete, leva a partida para o tie-break. Mas ainda está ao lado do BCN, muito mais perto da conquista do título. Pelo menos nesse instante, Álvaro José. É isso mesmo, Luciano. Eu, por exemplo, eu não estou vendo... Embora a Pirvi tenha batido uma boa bola, mas eu não estou vendo a Pirvi na sua melhor condição. Quer dizer, é um atacante a menos. O MRV Minas só ganhou o sete anterior em função dos saques e da potência de ataque da Érica. A Érica voltou aos seus melhores dias, como outro dia realmente ganhou o título do troféu Viva Volley, como a melhor jogadora da partida. Realmente ela jogou muito nesse terceiro sete. E a Elisângela, que estava atacando muito bem no primeiro e segundo sete, que é uma grande pontuadora, teve seu nível em queda nesse terceiro sete. Em função também até do desgaste, né? De forçar demais. Então vamos ver como é que o MRV vai trabalhar muito bem as suas peças e, sobretudo, a Fofão. Então, aí a Pirvi é muito boa na defesa. Agora, olha o ataque aí. É tímido, né? Não passa a bola da Paula. Primeiro ponto do MRV Minas. Também vai ganhando moral. Também tem tudo isso, né? O vento que sopra de um lado, o vento que sopra do outro lado. E um detalhe importante. A Érica, portanto, é eleita a melhor jogadora daqueles sete. Concorda? Álvaro e o nosso Bruno já também deram o seu voto, né? Eu não tenho nem dúvida com relação à Érica. Olha lá, e a Érica pegou de novo aqui. Olha lá. E a Érica fez. Ela defendeu a diagonal. E ela foi para a largada de bola. E faz 2x0 para o time mineiro, hein? 2x0. Luciano. Oi. E tem um detalhe também. Agora a torcida volta para o jogo. A torcida que já estava desanimada, agora pode ser um diferencial a favor do MRV, né? Não tem a menor dúvida. A torcida estava calada. E olha aí, o bloqueio começa a funcionar. 2x1. Enfim, tem muito jogo aí. Tem muita história para a gente contar dentro do show do esporte da Rede Bandeirantes. Pirápio e Recife do Colégio Boa Viagem. Você vai ver quatro lutas, uma do Boxe Feminino Brasil. E domingo que vem tem a gigante. Não tem aniversário para ela no Brasil, não. Diz que ela com um soquinho só derruba, hein? Foi bem. Arlene salvou. Passou a Paula. Olha o bloqueio funcionando na entrada de rede do MRV. De novo a diagonal. Insistiu e deu certo. 3x1 para o sexteto mineiro. Você vê que a moral da Fofão botando a Elisângela. Não temos outra. É você mesmo. E a Elisângela está correspondendo. E a Erika vai sacar. Lá vem chumbo do grosso. Como saca a Erika. Bola largada. Bom contra-ataque. Bom contra-ataque. Pirve. Lindo lance da Romena Pirve. Que salta com dificuldade. Você vê que ela não põe o pé quase que no chão. Olha só aí, Pirve. Te amo, hein, Camila. Érika sacando. Ela está alternando o saco forçado. Que diagonal. Que defesa feita pela Pirve. Ah, essa não. Essa é demais. Essa é demais. Esse cabelinho gênio, um gênio dela aí. Essa foi demais, hein. Você vê que coisa. A Erika foi buscar lá atrás. E a Pirve. É minha, é sua, é tu, é minha. E a bola ficou no BCN. 4 a 2. 4 a 2. Vamos ver o saque da Virna. Bola curtinha junto da rede. Fofão. Pirve. Amorteceu o bloqueio. Já levantou direto lá na ponta. Paula. Terceiro ponto do BCN. Encosta outra vez no marcador. 4 a 3. Agora da Virna para a Paula. Ligação direta. Olha a subida dela. E é esse detalhe que se referiu naquele outro set. No bloqueio isolado na metade da rede. Janina empata o jogo. Janina empata o jogo 4 a 4. Foi o que o Rizola disse. Num jogo decisivo, quem vai bater tem que encher a mão. Baixar o braço. E não travar o braço. Olha lá o bloqueio. Amorteceu. Mais um contra-ataque. Põe no chão. Põe no chão. Virna. Olha o sorriso da Virna. Vira o BCN. 5 a 4 o BCN. Lá na linha dos três. Auxiliado um pouquinho pela linha. Pela fita da rede. Vai escalando a torcida mineira. Outro bloqueio. Bola fora. Bola fora. Mas ela passou um pouquinho pertinho da linha. Olha. 5 a 5. Marina. É a segunda partida decisiva. A Superliga Feminina na primeira deu 3 a 0 BCN. Vai dando 2 sets a 1 BCN. Lá dentro do JK. A Lene já deu uma lavadeira na bola. Levantou do outro lado. Dentro. Empata o jogo. Vira o jogo. 6 a 5. MR, Veminas. Dá para perceber que a bola passou entre os dois bloqueios. Não se juntaram as meninas. Facilitando a coisa. Marina. Bruno, eu só queria saber. Quem vai entregar o troféu Viva Vôlei? Que eu não tenho informação disso aí não. Você saberia? É o Sérgio Bruno Zeque Coelho. Secretário de Esportes de Minas Gerais. E ex-presidente do Minas Tênis Clube. É irmão do Luiz Zeymar. Um dos grandes jogadores do vôlei mineiro. Grande jogador. Realmente. Uma bela passagem pelo Atlético Mineiro. 6 a 6. Tudo igual nesse quarto set. Bola fora. Bola fora. Mas deu desvio de bloqueio. Deu desvio de bloqueio. E a Vila vai reclamar com o hábito Murilo Aguiar do Rio de Janeiro. Mas o juiz disse que viu em paciência. 7 a 6. Vamos ver. Olha, mesmo na repetição fica uma dúvida, viu Álvaro? É, eu não tenho condição de afirmar não. Sacando eles, Ângela, bem. 7 a 6. Um pontinho de vantagem. O MRV Minas. Explora o bloqueio. Mais um ponto da Pirvi. Vitória 8 a 6 para o time mineiro. Estou bem. Estou na Band. Obrigado. Vale. Esse é o nosso reconhecimento. Minha gente, esse é o nosso presente que a torcida nos dá. Agora, Álvaro, para muita gente estar ligando agora aqui na Band. Precisa entender que 2 a 7 a 0. O BCN marcou depois de virar 2 a 7 no final. A Pirvi se machucou. Ficou fora quando o time rendeu até mais. Mas agora, mesmo com a Pirvi machucada, o time mineiro entrou no jogo e agora tudo pode acontecer, Álvaro. Não sei se a minha visão é igual à sua. Não, é por aí mesmo. O time mineiro cresceu e eu acho que a Pirvi está jogando muito bem no fundo da quadra. Ela é uma jogadora, ela lidera a estatística da Superliga com relação à defesa, né? Na fase de classificação. E ela é uma jogadora notável com relação ao passe também. Então, quer dizer, só o fundo da quadra dela, ao lado da Líbero, faz a diferença. E ao mesmo tempo o ataque. Quer dizer, ela cresceu no ataque. A gente não sabe como é que ela vai jogar semana que vem, caso a equipe do MRV consiga a vitória aí. Mas, de qualquer forma, ela está partindo com tudo, está chamando para ser a responsabilidade. E está definindo, que é o que falta para o MRV. Porque o MRV, a não ser a Érica e a Pirvi, nenhuma jogadora define. 9 a 7. E a bola não caiu, hein? Por incrível que pareça. 9 a 7. No erro! Mas a Ângela conseguiu, com o braço esticado lá em cima, tocar quase que de ponta de dedo. Olha a bola que não caiu. E depois o lance com a Ângela. O levantamento foi feito, ela já estava descendente. Grande lance da Ângela. 10 a 7, hein? 10 a 7. Zé Roberto começa realmente a se preocupar. Não que ele não estivesse se preocupado até agora, mas agora ele está vendo que a coisa está feia. Paula. Ela está batendo por cima do bloqueio. E olha a Érica. Érica! 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 Ou não? Não, só para a substituição. O BCN está invertendo o 5-1 mais uma vez. Marcelo e Fofinha na quadra. Saíram Jaqueline e Carol. Fofinha e Marcelo. Logo mais tem para você o Box Brasil aqui na Band. Direto de Recife. Jogadas não estão saindo. O momento é mineiro, hein? Mesmo com o bloqueio, o Pirvi conseguiu lá atrás. É Érica. A cobertura foi bem feita. Nessa inversão aí da rali. Fofão. Bloqueio invadiu mesmo. Botaram as mãos lá dentro. Agora o triplo. Agora o triplo. As jogadas foram começando a ficar erradas. E aí o triplo, a Fofão não teve o que fazer. Oitavo ponto para o time do BCN. Onze e oito. Lá vai Paula. Não passa, não passa o saque da Paula. Doze e oito. Doze e oito, Elisângela. Cada ponto desse entrega ao time mineiro uma tranquilidade maior que ela tinha desperdiçado a equipe toda nos dois primeiros sets. Angela, pisou na linha ou é rodízio ali? É rodízio errado, hein? Olha lá. É, erro de posicionamento. Agora é uma bobeada, hein, companheira? É, está conversando com o técnico. Essa explicação foi maravilhosa, hein? Ele não fez rodízio certo. Você viu que o conversa custou um ponto. Doze e nove. Fofão. Érica. Érica já fez esse ponto da Érica. Está sendo constante, hein? Ela todas as vezes, ela está largando essa bola, hein? Treze e nove. Foi considerada a melhor jogadora no terceiro sete, pelo visto. Não deu, não deu, não deu. Também não dá para subir em cima do banco ali. Treze e dez. Ainda administrável o marcador favorável ao sexteto do MRV Minas. O Bruno deu uma corridinha ali, né, Bruno? Bom saque, bom saque, bom saque. Foi ponto. Décimo primeiro ponto. Décimo primeiro ponto. Eu não peguei na bola. E a meninada achou barbaridade. Eu não peguei na bola. Deu condução. É isso que ele apontou. Com a condução da jogadora. Por enquanto elas estão educadinhas com o juiz, hein? Treze e onze. Fofão. Fofão, você vê. Quando baixou o bloqueio, apareceu a Pirvi. Quatorze e onze. É o show do esporte da Band. Quatro lutas dentro desse projeto Boxe Brasil rumo à conquista de medalhas. Érica. Belo saque da Érica. Ó, tirou a jogadora. Seguiu, ela veio aqui. Não deu. Paula. Fala a bola da Paula. Quinze e onze. MRV mais uma vez buscando a vantagem de quatro pontos. Quatro pontos. Quinze e onze. Luciano. Diga. Zé Roberto mexeu na equipe. Entrou a Renatinha, número sete, no lugar da Paula, quatorze. É, tem que dar um tempo para a Paula. E a Érica sacando bem. Bloqueio estava marcando muito bem. Você vê que as jogadas estão telegrafadas. Olha lá. Não está passando. Não está passando. Desequilibrou-se totalmente o time do BCN. Érica permanece sacando para o time mineiro. E está sacando tão bem, mas tão bem. Décimo sétimo ponto. Olha, se o MRV, Minas, virar o jogo, ganhar o jogo, tem que fazer uma estátua para a jogadora Érica, hein, Alvo? BCN. A melhor relação entre você e um banco. 1 a 2 para o MRV e agora 17 a 11 sacando. Quer dizer, ela está decidindo, o que é muito difícil. E olha só, de novo o contra-ataque. Lá vai Pirvi. Bem marcada a paralela da Pirvi. Amortece o bloqueio. Você vê que o time não está atacando. O Zé Roberto falou que não está atacando, defendendo. Só que agora o Zé Pirvi botou a bola para fora. Foi a Pirvi ou foi a Érica? Não, foi a Pirvi. A Érica estava no saque. A Pirvi, se ela começar a atacar muito, ela não tem condições. E o BCN não está percebendo isso. É bola nela que realmente a cada três bolas, duas, ela pode até botar na quadra. Raspando no bloqueio e tudo. E a outra vai errar. 17, 12, várias alterações aí. Mas de sempre, né Bruno? O Beto volta com 5, 1 original. É. E a Jaque voltou a Pernambucana. A Jaque voltou a número 6 na rede. Vou falar em Pernambuco. Daqui a pouco, direto de Recife, você vai ver o Box Brasil. Comitê Olímpico de ônibus. Confederação Brasileira de Boxe trazendo grandes lutas. Você vai ver o Erivan, o baiano. Esse daí tem pinta de medalhista, hein? Você vai ver. Olha lá. Dois toques. Dois toques. E dá fofão, hein? E dá fofão, hein? 17, 13 no quarto set. Virna. Bom saque da Vina. Bom saque da Vina. Olha a cobertura. Bola fora. Bola fora. Vibra. O time mineiro. 18, 13. Está mantendo a regularidade. Os momentos mais importantes dessa partida no quarto set. Lembrando que o tiebreak são só 15 pontos. Pelo jeito, vamos para a decisão no quinto set com o tiebreak. Marina. Arlene. Carol. Bola no fundo da quadra. Esse ataque foi perigosíssimo. Quase que a bola vai fora. 18, 14. No próximo domingo, só para você saber, você vai ver a Shell Foreman. A grande sensação brasileira, super pesado do Vox Brasil. Décimo nono ponto. 19 a 14. Ângela fez o ponto. Elisângela vai sacar. Muito cômoda a posição do NR Vieninas nesse quarto set. Está com o jogo, quer dizer, o 7 na mão, hein? Elisângela. Já aqui. Você vê o comportamento do Elisângela, que foi para a defesa. Se atirou, não conseguiu, mas permanece 19 a 15. Quer dizer, permanece, não. Fez um pontinho. São quatro. E ela, que estava na saída de rede, vai para o saque. Ela saca como a Érica. Forte. Faço foi da Érica. Pirve. Produziu. Está certo, está certo. Está certo. Está certa a arbitragem. 20 a 15. Para você identificar, é muito simples a condução. Se a bola para na palma da mão, né? E ela levanta, conduziu. Você tem que bater na bola. Que esforço lá atrás da Pirve. E deu certo o vigésimo primeiro ponto para o time mineiro. Seis de vantagem. Estava perdendo por dois setes a zero. No terceiro sete, o time do BCN fez 16 a 13. Tinha tudo para fechar um três a zero memorável. E a reação veio do MRV. Voltou a Paula. 21 a 15. Minas tem que ter a calma suficiente só para rodar. Só depende do seu ataque. E o bloqueio maravilhoso mineiro. A Erika estava no bloque. 22 a 15. Olha lá. 23 a 15. É como... É como... Gastar energia a troco de nada nessa altura do campeonato. Está certo que o jogo só termina quando acaba, numa frase famosa do Chacrinha. Mas mesmo assim, 23 a 15, convenhamos. Aqueles 23 a 18 já foram memoráveis. Pirve. Carol. Paula. Vai acontecer o vigésimo quarto ponto. Tem tudo para isso. Vigésimo quarto ponto do MRV Minas. 24 a 15. Set ball. Vai preparando as suas emoções para o tie break. Numa disputa de 15 pontos. Agora, o tie break, para quem ganhava de 2 a 0 e teve o jogo quase que ganho no terceiro set, eu não sei não, hein? Pirve. A reação sempre vale mais. 24 a 16, mais um set ball. Erika. Considerada a melhor jogadora também no quarto set. Está aí a Paula. A cabeça do Zé deve estar pensando, como é que eu vou montar o time para começar o tie break. Ainda um pontozinho. 24 a 17. Mais um set ball. Já evitou dois. Lá vai, Paula. Termina. Bela vitória, 25 a 17. Tudo igual no JK em Minas. Saiu de 2 a 0 e de um 16, 13. O time do MRV Minas reverteu a situação de forma brilhante. Com a Pirve machucada, tem esse detalhe também. O tornozelo totalmente inchado. E agora é o tie break que vai decidir. Voltamos já já. Super Liga Feminina é aqui na Band. Vai começar o tie break. Vai começar o tie break. Teve gente que já saiu da cadeira ali, porque não aguentou a emoção. Ginásio lotado com 3.600 lugares. Vai sacar a Fofão. A grande capitã do time mineiro. Levantadora da seleção brasileira de voleibol feminino. E daqui a pouquinho para você, o Box Brasil aqui na Band. É o Nordeste contribuindo com a confederação brasileira de boxe. Polo de grandes pugilistas. Basta dizer que Pará é campeão brasileiro. Vocês vão ver o baiano hoje. Olha aí. Bola fora do BCN no ataque da Paula. Bola fora. Já sai livrando o mini break o time mineiro. 1 a 0 MRV. Sacou Fofão. Agora a bola na metade da rede. Janina faz o empate. 1 a 1. É jogo para ninguém botar defeito, hein? Se der BCN, está terminada a Super Liga. Se der MRV, teremos um novo jogo no sábado que vem. Por enquanto, 1 a 1. Janina sacando. Fofão. Bola largada. Bola largada. Já está manjada essa bola aí, mas cai. Pingou de novo. 2 a 1. Vem, Érica. Essa extraordinária jogadora. Ela e Elisângela. Vai, Álvaro. Lembrando, lembrando que nesse tie-break vai a 15. A Érica está sendo agora a principal pontuadora da equipe do MRV, hein? 2 a 1. E ela no saque. Vamos ver o saque da Érica. Para fora. 2 a 2. Passou ali o pesadelo do time do BCN. Porque a Érica, se ela mantém 2, 3 saques no tie-break, ela abre aí e os pontos seriam fundamentais para o time mineiro. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. Não deu o ponto? Não, deu o ponto, Luciano. Mas o fiscal, simplesmente, que é mineiro, deu a bola para fora. E o juiz, o Murilo Aguiar, ele que deu a bola como boa. Foi chamado over 1 sobre a regra em cima do fiscal. Negócio impressionante aqui. Eu estou na dúvida já com relação àquele ponto de bloqueio que as meninas do BCN falaram que não tocou. Eu já estou em dúvida também. 3 a 3. 3 a 3. Empata o time mineiro. Marina vai para o saque. É o tie-break decisivo dessa partida. Sacou Marina em diagonal. Paula. Grande defesa da própria Marina, hein? Que defesa. Ah, só o bloque funcionou. Mas a cobertura, essa bola tem que passar de graça. Está ali a Carol. Ponto do BCN. Ponto do BCN. Não há combinação ali com a Paula. 4 para o BCN. 3 para o MRV Minas. Você vê a comemoração das meninas. Saiu da rede a Paula. Vai para o saque. Um pontinho de vantagem para o BCN no quinto set. 2 a 2. Já já para você o Boxe Brasil aqui na Band. Boxe feminino no próximo domingo. Vem a peso pesado do Brasil. É um monstrinho no bom sentido do boxe. Uh, mas que pancada em cima da Arlene. 4 a 4. Foi a Pirvi. 4 a 4. Que tie-break. Que decisão. É o título que está aí nesse tie-break, hein? Ângela. Na rede, Ângela. Num momento inoportuno. 5 a 4. Forçou o saque numa hora. Perigosa. Valesquinha. Tudo é concentração. São os momentos decisivos da partida. Está longe da rede. Veja a cobertura de um contra-ataque. Veio lá dos três. Tentativa foi lá da Mirna. Olha só. Botou no chão. Não caiu essa bola. Não passou a bola. Sexto ponto do BCN. Que abre dois. Abre o mini-break. 6 a 4. 6 a 4 do BCN. Acontece o quinto ponto. Quinto ponto. Você vê que a meninada voltou mais concentrada ali. E a bola foi largada aqui para a Ângela. É a segunda vez que essa jogada é feita. De uma forma brilhante. Pirvi. 5 a 6. No bloqueio. Empata o MR Venina. 6 a 6. Você vê que a bola foi para a Virna. O bloqueio voltou no próprio corpo da Virna. 6 a 6. Tudo igual no marcador. Pirvi sacando. Toda vez que ela saca, ela está conseguindo colocar o time mineiro. Diagonal. Diagonal. Belíssima da Paula. 7 para o BCN. 6 para o MR Veninas. Também estava lá marcada apenas individualmente pela Érica. Nesse lance a Carol foi muito rápida, muito inteligente. 7 a 6. Vai para o saco Carol. Para a sua esquerdinha. A Fofão corrigiu. Parece piada. Bela defesa da Arlene. Vida! Ainda está valendo. Bola levantada na ponta. Passou de graça. Janina levantou. Está encaixotada. Ponto do bloqueio mineiro. Estava encaixotada. Quando não é a levantadora no contra-ataque. Não tem a visão. Porque a Janina estava lenta ali. E ela deixou marcada. Marcada demais. 7 a 7. Espetacular, hein? Espetacular esse tie-break. 7 a 7. Luciano. Vai, Valdo. Não, e o Zé Roberto chama atenção. Porque a Carol estava posicionada para levantar. Olha essa defesa é fundamental. Olha o contra-ataque é fundamental. Tocou no bloqueio. A defesa foi linda lá atrás. Tentou explorar ainda o time mineiro. Veja o que a Fofão fez. Inverteu. Mas a Paula defendeu. Tem duas ali. Estão todas emboladas. Teve que passar Arlene. Ou tem calma ou não faz a jogada. Agora, agora. Ponto do M. Mas a cobertura foi feita. Ponto mineiro. Ponto mineiro. A marina. 9 a 7. 9 a 7. Vamos lá. 9 a 7. O bloqueio pegou a Virna de novo. Érica. Érica. Faz o sétimo. O que é isso? É o décimo ponto. 10 a 7 para o time mineiro. Érica. Luciano. Diga, meu companheiro. A situação é tão dramática que o Zé Roberto está apelando. Tirou a Virna. Colocou a Fofinha. Mas ele ia tirar no tempo. Ele olhou para a Virna. E ele ia tirar no tempo. Ele olhou para baixo e não tirou a Virna. Você vê como é que são as coisas? A frase da Virna. A frase da Virna quando viu a placa de número 10. Ah não, Zé. E vai cair essa bola. Vai cair essa bola. É ponto mineiro. Para levantar o torcedor do JK. 11 a 7. 11 a 7. E ele já ia tirar a Virna no tempo. 11 a 7. O Vizola comemora. Pertinho de uma grande vitória. Histórica vitória. O MRV Minas. Está a 4 pontos e uma vitória. Saí de um 2 a 0, não é, Mônio? Ângela vai sacar. Bom saque da Ângela. Carol. Belo bloqueio. Olha o sorriso da Marina. Ponto mineiro. 12 a 7. 12 a 7. 12 a 7. Está com tudo. O N. Olha lá. Olha lá. Péssimo terceiro ponto. O jogo está ganho para o time mineiro. O jogo está ganho para o time mineiro. Acabou a personalidade do BCN. E o Zé vai ter problema para o jogo de sábado que vem. Porque a Virna saiu também se sentindo ofendida. Enfim. Tem uma série de coisas agora para consertar. Se bem que o Rizola consertou depois daquele coco que tomou 3 a 0 no sábado. Por isso que o esporte é brilhante. Por isso que o esporte é estar. Olha o Rizola. Olha o Rizola. Ângela. Está com tudo para ganhar o jogo. Que defesa maravilhosa. Passou essa bola. Que defesa foi lá da Pirvi. O aplauso, o aplauso, o reconhecimento. 13 e 8. O que vai sacar para o time de São Paulo é a fofinha. 8 e 13. Lembrando que o tiebreak termina no 15º ponto. Fora a bola! Match point para o time mineiro. 14 e 8. Numa jornada de glória do MRV Minas. E vou dizer uma coisa para você. Eu sou a Erika, a melhor jogadora do jogo. Eu sou a Erika. É, Luciano. Ela foi a maior pontuadora com 21 pontos. E foi apontada pela Marina quando fez o último bloqueio como a número 1. Vamos ver, vamos ver. Match point. Diga lá, diga lá, Bruno. Sou a Erika também, mas acho que a Pirvi e a Elisângela merecem uma menção honrosa também. Ah, não há dúvida nenhuma. Aliás, eu tive todo do MRV Minas. Inclusive o treinador, o Rizola. Tudo bem. Mas ainda eu sou a Erika. Agora, lógico. Podemos até perder a votação. Tudo bem. Vamos lá, Janina. 9 e 14. Agora, agora. Podia terminar o jogo. É o match point de novo. É o match point de novo. É o match point de novo. Estoura no bloqueio. A Renatinha. 14 e 10, hein? 14 e 10. Se sair mais um, dois pontinhos, o negócio engrossa. Mais um match point. Janina, que responsabilidade. Tem que sacar e vem. Bom passe da Volpone. Vai terminar. Grande defesa na diagonal, mas deu o ponto. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Ganha o MRV Minas. que festa, que festa, que festa, que coisa, que coisa. Deu até cãibra na jogadora, na fofão, na capitã do time, choro. Jogo dramático. Jogo dramático. Gente contundida. Que coisa. Parece um filme, realmente. Parece um filme com roteiro e tudo mais. 3, 7 a 2. Está empatada a final. A série 1 a 1. A decisão é no próximo sábado. Rapidamente, Álvaro José. Vamos agora para a entrega do troféu. No momento que já estão, já vão chamar aí a jogadora. Lembrando, Luciano, também que não fomos só nós que votamos. Rádios, hoje a imprensa inteira aqui em Belo Horizonte acabou fazendo essa votação. Realmente uma votação cercada de muita expectativa e não é para menos. É uma decisão da Superliga Feminina em que nós tivemos grandes jogadoras como a Piv na virada, a Elisângela e a Érica aí como a maior pontuadora da partida. E aí recebeu também, só confirmou, Luciano. A gente entende, né? Érica, não. Érica, esquece de assistir o jogo. Nos momentos fundamentais. Porque às vezes é a maior pontuadora, lógico que já tem o seu mérito. Mas acontece que ela defendeu, ela bloqueou. E o que é pior, né? Entre aspas. Na hora que o time estava tomando de 2 a 0 e 16 a 3 contra. Aí é que a coisa... Está entendendo? Porque quando você está ganhando, é a festa do Caqui. Mas do jeito que foi, eu gostaria até que o Bruno ouvisse rapidamente a Érica, Bruno. Está aqui a Érica com um sorriso enorme. 2 a 0 contra. Uma virada onde você foi determinante. Esse troféu acaba sendo uma gratificação, mas não vale, não representa tanto quanto essa vitória para vocês, né? Com certeza, eu acho que a equipe inteira, acho que esse troféu é da minha equipe inteira, de toda a comissão técnica. Eu acho que a superação hoje foi geral da equipe. Mas ainda tem que trabalhar muito, muito mesmo. A gente viu que se a gente deixasse hoje, a gente estaria entregando o que é nosso, que é o primeiro lugar. Então acho que tem que lutar, trabalhar mais essa semana ainda. psicológico e tudo. E agora está igual, né? Agora é 0 a 0. Anunciando a Érica a melhor da partida e teremos o terceiro jogo na semana que vem, aqui mesmo em Belo Horizonte. Muito bem, Bruno. Muito obrigado a você. Muito obrigado ao Álvaro José. Num grande jogo, realmente passa para a história esse jogo. E a frase da semana, para mim, é da fofão. Eu estava vendo ir tudo embora, quando de repente a gente fez inverter essa situação. Que coisa, hein? Que raça dessas meninas. Parabéns a todos. Grande espetáculo. Super Liga Feminina é aqui na Band. E aí 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 E aí